Bem, pessoal, que a inteligência artificial está modificando o mundo, a gente sabe, e a saúde não vai ficar de fora desse tema, né? E no caso, algumas áreas da medicina, elas são mais simples de você fazer estudo e você conseguir comprovar a eficácia da inteligência artificial. Eu vou falar aqui da radiologia, identificação de câncer de mama, vários trabalhos, vou deixar aqui na descrição. Saindo esse caminho, aumento da detecção quase em 20%, além disso, auxilia muito o trabalho do radiologista. A inteligência artificial na medicina, ela tem andado de mãos dadas com os médicos, porque é necessário, no caso da radiologia, que o radiologista identifique um padrão na imagem. Então, quando você recebe aquele laudo, o radiologista fala, o paciente tem uma enjoma, tem um aneurisma, tem isso aqui, ele tem noção na cabeça dele da normalidade, ele compara com aquele padrão, e se ele identifica, ele vai identificar um padrão de aneurisma, uma série de coisas. Então, nada mais é do que a identificação do padrão, baseado em todo o conhecimento, o estudo dele. A inteligência artificial, ela consegue muito ver identificar padrão, e dentro da radiologia, a revolução tem sido muito rápida. Vários desses grandes sistemas que fazem aparelho de ressonância, tem criado programas que vão facilitar. Lembrando, o programa, ele não vai dar um laudo, não vai trabalhar sozinho. Ele vai ser auxiliar do médico. Então, é como se fosse uma conferência, né? O médico confere, a inteligência artificial confere, os dois, o médico vai observar o que foi interpretado pela inteligência artificial, dando tudo o que com aquilo, ela vai laudar dizendo que é aquela doença. E quando você mostra o trabalho, mostra esse aumento da eficácia do uso da inteligência artificial. Então, o homem somado à força dele, a inteligência artificial melhora muito. A máquina veio pra ajudar a gente, dentro da medicina, é uma realidade, identificação. Imagina quantas mulheres vão identificar câncer de mão com a frequência maior, com esse auxílio da inteligência artificial. Acredito que dentro da radiologia é uma coisa que veio pra ficar, e no resto da medicina também. Quando a gente pensa em diagnóstico, o que é que o médico... Houve um padrão, né? Quando eu faço o vídeo pra vocês. Sintoma de tal doença. É um padrão. Tal sintoma, aí vem antes, é intenso, não é e tal. Pega todo aquele padrão, baseado na nossa experiência de médico, estudando, né? São seis anos de faculdade, cinco de residência de neurocirurgia e tal. Você junta aquilo e tenta encontrar o diagnóstico. Imagina uma máquina com o poder dela de memória, que é muito melhor com a gente. Somada a nossa informação, não tenho dúvida, que vai melhorar o diagnóstico. E muito em breve, já tem várias áreas de cirurgias robóticas, né? Vão chegar em todas as áreas, né? Muitas vezes a máquina consegue ter uma precisão muito melhor do que a gente humana, num local delicado, como nas cirurgias e outras coisas, né? Então, eu acredito que essa é a realidade que veio pra ficar, tá bom? Qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários. Eu vou fazer mais vídeos sobre esse tema. Um abraço.